Música Estamos começando mais um programa e em homenagem ao Outubro Rosa a gente vai falar sobre um evento super bacana que vai acontecer aqui em Montes Claros pra isso eu vou bater um papo aqui com o estilista aqui Ascânio Macedo que manda tudo sobre moda e é ele que vai explicar pra gente que evento é esse que vai acontecer em Montes Claros que agora no Outubro Rosa em homenagem ao câncer de mama Ascânio Débora, é um evento beneficente né nós juntamos uma turma então entrou o ProMama da Fundação Gilson de Quadros o Rotary de Montes Claros Leste e os amigos do Catopê então eu vou fazer um desfile junto com essas pessoas para angariar fundo para tratamento de câncer das mulheres de Outubro Rosa então vai ser uma forma de todos nós ajudarmos né essas pessoas então nós vamos fazer no The Boss que é um restaurante novo em Montes Claros de Paula Pádua super bacana na Santa Maria vai ser dia 18 de outubro 8h30 da noite onde você vai ver um fashion show uma primavera, verão uma coleção minha e vai poder degustar de um belo jantar e ajudar dessa forma essas pessoas a qual eu me referi que é a Fundação Gilson de Quadros o Rotary Leste e os amigos do Catopê vocês todos estão convidados vai ser bacana é uma terça-feira que você vai estar em casa que você vai fazer um pouquinho se todos nós brasileiros fizermos um pouquinho eu acho que a coisa rola e anda mais e quando a gente faz com amor você pode ter certeza tudo volta para a gente e é bom a gente ajudar as pessoas nossa, muito bacana né mesmo porque a gente tem visto aí a mulherada tem que ficar mesmo mantém nada muito legal vocês estão vendo que é um evento beneficente ninguém vai ganhar nada com isso o trabalho de Ascane é voluntário todo mundo que vai participar desse evento vai ser um trabalho voluntário então os ingressos eles estão à venda não é convite não é convite eu vou lá e te convido não é o ingresso ele está aqui o evento está marcado para que dia Ascane? dia 18 de outubro 8h30 da noite você pode pegar os telefones para adquirir seu ingresso através das redes sociais com os telefones e eu não o evento está de moda está comigo está Sapazio com Silvana Simões Amaral e os acessórios são de Bárbara Neves Débora eu estou muito feliz que eu fiz uma coleção você sabe quando você desenvolve um trabalho que você fala assim fluiu então eu desenvolvi estampas exclusivas exclusivas próprias minhas desenvolvidas por mim desde a cor da escolha do tecido dos modelos depois tem a linha dos bordados das pedrarias que eu fui aprender a bordar em bastidor de metro para ensinar as pessoas aqui em Montes Claros a ficarem mais ágil no bordado e graças a Deus está dando super certo hoje eu até dou aula de bordado para as pessoas serem mais uma fonte de renda para as pessoas porque eu quando eu comecei a mexer com esses bordados eu senti a dificuldade das pessoas e a demora delas para entregar o serviço então eu fui aprender e hoje eu estou ensinando e elas estão já fazendo na técnica que eu estou ensinando o legal é isso que a Ascani falou é uma roupa por exemplo que ele levava uma bordadeira levava em média de 30 a 40 dias para fazer hoje se consegue diminuir para um terço desse tempo hoje uma bordadeira um vestido longo quando ela faz o curso ela consegue bordar em 8 dias e aí você pode passar um preço mais baixo para os clientes deixei num preço super acessível para as pessoas e está super bacana estou super feliz mais feliz de você estar aqui estou feliz de estar com você sempre com visual maravilhoso estou muito honrada de você estar aqui eu que estou me sentindo honrada de estar aqui sempre eu amo as suas roupas você já sabe disso já sou sua cliente antiga não abro mão de Ascani Macedo e a gente pode mostrar dar uma palinha para quem está em casa do que vai rolar no desfile lá claro que sim vamos lá então aqui a gente não vai mostrar muita coisa não né Ascani? não nós vamos dar só uma pitadinha né vou te mostrar dois lances que eu acho que já vem final de ano né as pessoas já começam a procurar primeiro que é esse bordado que eu falei que bordado em bastidor né olha aí espera aí isso aqui é tudo a mão? tudo a mão no bastidor né já na técnica nova e desse lado de cá tem esse vestido rosa e musselinho de seda que tem isso que é a coisa mais feminina que tem no guarda-roupa da mulher e que agora voltou com tudo né que são os babados e a mulher quando se coloca babado ela fica feminina ela fica mais bonita e fiz rosa pro outubro rosa quem quiser comprar o ingresso pra entrada pro evento que é um evento beneficente vamos lembrar qual o telefone que precisa entrar em contato? pode entrar em contato com Felicidade do Pinambá pelo Facebook pelo Instagram pode entrar em contato com Paula Padua pode entrar em contato com a Fundação Dilson de Quadros a gente pode adiantar quanto que é o preço do ingresso as canas? 90 reais com direito a um jantar completo são entradas água, suco refrigerantes um bom vinho cerveja devassa é puro malte então é isso aí a gente tá esperando vocês o telefone tá na telinha o ingresso é apenas 90 reais lembrando dia 18 vai dar numa terça-feira evento beneficente em homenagem ao tubo rosa ao câncer de mama pra ajudar essas mulheres aí que vem de lugares assim bem carentes que não tem condições de bancar um tratamento é isso aí a gente vai pro pequeno intervalo comercial já já a gente volta com muito mais não saia daí a gente vai para 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 a gente vai para